Após receber a alta hospitalar ainda na segunda-feira, o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, recebeu a equipe da Rede Selinalta na tarde desta terça-feira. Ele falou sobre o acidente onde envolveu-se no final de semana. Todo mundo que já passou por isso sabe o quanto isso é traumático, mas é hora de agradecer, agradecer especialmente a Deus por ter nos dado a oportunidade de não ter sofrido consequências maiores. Agradecer as pessoas que nos acolheram naquele momento lá e que nos conduziram até o hospital, agradecer ao Hospital Policlínica e toda a sua equipe pelo tudo que fez pela gente. E também agradecer os nossos colegas de trabalho e especialmente também a todos aqueles que rezaram, que mandaram orações, que mandaram mensagens, centenas e centenas de mensagens, então eu fico super agradecido. Ele e a esposa, Andréa Nerótica, que conduziam o automóvel, retornavam de Itapejara do Oeste, quando a Toyota RV4 capotou. O senhor tinha ido visitar familiares? Sim, na verdade era um casamento, uma missa, né, de 60 anos de casamento do meu pai e da minha mãe, só para a família, né, só para a família mesmo. Participamos da missa, almoçamos juntos e voltamos. E lamentavelmente na volta aconteceu esse episódio. Os exames não apontaram problemas graves. A recomendação médica é de um período de uma semana de repouso. Porém, o chefe do executivo patobranquense não vê a hora de retornar às atividades. Eu estou louco para voltar à atividade, né, foi cancelada a nossa coletiva que nós tínhamos na segunda-feira para anunciar algumas obras, né, para mostrar o projeto lá da revitalização do nosso parque de exposições, para o centro de exposições. Nós temos o Asfalto da Fazenda Barra, nós temos a creche, a nova creche que nós vamos construir no Planalto, né, nós temos o Prodeagre, que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura, que nós vamos liberar cerca de mais de meio milhão de reais para os nossos agricultores. Muita coisa ainda para fazer, o teatro, a arena, o terminal de ônibus, os pontos de ônibus, muita coisa para acontecer e estou bem, assim, já com vontade de voltar.